Beleza, então pessoal, hoje eu vou estar falando aqui a respeito de várias perguntas que estão fazendo para mim no WhatsApp, no grupo Amante de Pé Duro, a respeito de polivitaminas, o que fazer, como fazer, por que dar o polivitaminas? Minha opinião, eu vou expressar agora para vocês, espero que se vocês tiverem alguma coisa de diferente para você estar postando aí no vídeo, nos comentários, para a gente poder estar discutindo mais para frente, né? E vamos aí. Então, a pergunta é, muitas pessoas me falam, de quanto em quanto tempo eu posso dar polivitamínico para o meu pássaro? A resposta é, olha, tudo depende muito da situação, existem dois pesos e duas medidas para poder estar dando aí o polivitamínico, né? Eu costumo muito usar o polivitamínico quando o canário está um pouco debilitado, né? Quando ele realmente está precisando de polivitamínico, não assim, soltando por dar, né? Para ver se o canário melhora, muita gente acha que, tipo assim, se eu dar um polivitamínico para o meu canário, o meu canário vai cantar melhor, entendeu? E nem sempre é desse jeito, nem sempre precisa de você dar o meu polivitamínico para o seu canário cantar melhor, sendo que ele está saindo da muda, se ele está saindo da muda, ele vai voltar a cantar automaticamente, não vai ser o polivitamínico que vai fazer ele voltar, não existe isso. Não existe medicinal que faça o seu canário cantar melhor, né? O canário precisa estar bem fisicamente para ele poder começar a esborçar felicidade, né? Esborçar felicidade essa cantando, né? Então ele canta. Então o canário tem que estar primeiramente por completo, ele tem que estar fisicamente bem, plumagem, tudo certinho, bico. Daí o canto vai ser consequência de um todo, entendeu? Não precisa polivitamínico para o seu canário estar cantando bem ou por aí vai, reproduzindo bem, daí já é uma outra parte também. Então é o seguinte, eu costumo dizer muito que é muito bom você focar em uma boa alimentação, né? Focar em uma boa alimentação, sendo essa, na minha opinião, a que eu uso, são farinhadas, farinhadas de qualidade, ração estrusada, né? Leões e verduras de boa qualidade, de boa procedência também, certo? Isso aí já vai estar ajudando 90% do seu canário, desculpa, 90% do seu canário que fique mais forte, mais saudável e mais imune a certos tipos de doença que vem, de repente, bate no seu canário e seu canário cai de um dia pouco, entendeu? E as rações que eu costumo indicar bastante, por exemplo, tem rações estrusadas que elas são muito ricas em prebióticos, né? Prebióticos geralmente ajudam no combate a alguns tipos de doença, aumenta a imunidade, prevenindo assim também a coxidiose, peito seco, que é uma doença, uma das piores doenças que atacam os nossos canários hoje em dia, é essa daí. Então, galera, resumindo um pouquinho tudo, primeiramente, antes do polivitamínico, comece a olhar no seu canario ou na sua criação, se você está dando uma boa alimentação para o canário. É bom ter o polivitamínico em casa, sim, porque às vezes o canário pode estar aí com uma debilitação aí de algum tipo de vitamina, o polivitamínico vai ajudar a restabelecer essa carência, né? Então, só que vocês têm que começar a ver, e principalmente a galera jovem, entre 12 a 16, 17 anos, acham tudo que é polivitamínico, que melhora o desempenho do seu animal. Não, não, é uma boa alimentação que é uma boa alimentação que garante a genética do seu animal, né? E que faz ativar a genética de quem ele é filho, tudo parte de uma boa alimentação. E aí, galera, o videozinho de hoje foi isso aí, super básico, eu creio, né? Então, quem gostou, dá um like, compartilha aí nas suas redes sociais, vamos que vamos, um abração aí para toda a galera que me segue aí, para o pessoal do Grupo Amantes de Pé Duro, e vamos que vamos, galera! Uhul! Tchau! Obrigado.